Olá, meus amores! Vocês que se ligam aí no canal do Rojunete Comédia e Arte do Ceará, de Crateu e Ceará para o Brasil e para o mundo. Então, o vídeo de hoje, olha, o vídeo de hoje está muito interessante. Nós estamos enviando diretamente de Maceió, Alagoas, um vídeo para o nosso canal, que uma fã, que ela é crateuense, a minha amiga Ana Isabel, ela é crateuense aqui de Crateu, mas mora em Brasília e foi fazer um passeio em Maceió, Alagoas, na Praia do Francês. Nós temos belíssimas praias no Nordeste. Você que não visitou ainda o nosso Nordeste, é, você tem que visitar, porque nós temos maravilhosas praias aqui no Ceará, Maceió, Alagoas, Aracaju, Sérgio, Pernambuco e o Grande do Norte, né? Enfim, né? Nós temos vários, Bahia, nós temos vários estados, praticamente todos os estados do Nordeste. Nós temos belíssimas praias para você curtir. E esse vídeo, eu agradeço de coração minha amiga Ana Isabel, né? Que ela é fã do canal Rojonete e mandou diretamente pro nosso canal esse vídeo e eu espero que vocês gostem, tá? Muito obrigado a você, todos vocês que são fãs do nosso canal. Muito obrigado, ó. Beijo no coração de cada um de vocês e acompanha o nosso vídeo aqui no nosso canal Rojonete, diretamente da Praia do Francês, em Maceió, Alagoas, pra você. Canal Rojonete, comédia e arte de Crateu, será para o Brasil. Tem que fazer a voz, bebê. Vamos malhar pra não ficar barrigodinho, hein? Beijo pra você, ó. Muito obrigado e curta aí o nosso vídeo de hoje. Seja bem-vindo à Praia do Francês. Aqui na entrada da praia. Oi, Rojonete, do seu programa Comédia e Arte, no canal Rojonete. Pra você, um pouco da vista panorâmica. Coloca aí no seu canal. Eu sou sua fã, sou cratelense, moro em Brasília, mas estou passeando aqui em Alagoas, Maceió. Tem que fazer a voz, bebê. Vamos molhar pra não ficar barrigodinho. Estamos aqui na Praia do Francês, em Alagoas, Maceió. Pra você, meu amigo Rojonete, coloca no seu canal Comédia e Arte, pra que todas as pessoas vejam as belezas aqui de Alagoas. Veja que coisa linda, que vista maravilhosa que temos aqui. Isso é para o seu canal, Rojonete, Comédia e Arte, em Crateu, Ceará, Brasil. E sua amiga aqui, cratelense, que mora em Brasília, mas está passeando aqui em Alagoas, Alagoas, Maceió. Estamos aqui nos aproximados dos Recifes. Alagoas, Maceió. Ixi, o motorista é bom. O cara é bom, hein? Olha que beleza. Olha o paredão. Oi. É, é branquinho. Eu lembro agora. Tá comendo, né? Aí toda a dica, ali, que ela tá comendo. Eu chequeiadinha assim, ó. Aqui a gente vem errado, né? Olha lá, ó. O Junete, meu amigo, pra você, esse filme, pra você colocar no seu programa, Comédia e Arte, o programa que faz sucesso, é a dupla que já deu certo, o Junete e Naldinho. É pra vocês, meu amigo, da sua amiga aqui de Brasília, o Macratel S, que está passeando em Alagoas, Maceió. Vem fazer a voz, bebê. Vamos molhar pra não ficar barrigudinho. Olha aqui, estou fazendo esse vídeo aqui, pro canal Rojo Nete, Comédia e Arte, meu amigo. Oi! Eu gosto muito do seu programa e eu estou fazendo aqui um passeio de barco. Eu sou de Crateus, moro em Brasília, mas estou em Alagoas, Maceió. Veja que beleza, beleza das nossas praias. Olha só, os corais ali na frente. Pra você, meu amigo Rojo, tem que fazer a voz, bebê. Vamos malhar pra não ficar barrigudinho. Olha que água lenta. Isso é muito lindo, fica a praia lá. Estamos aqui na praia do francês, em Alagoas, Maceió. Gravando no seu programa, o Junete, meu amigão. Rojo e Naldinho, a dupla que já deu certo. Comédia e arte e utilidade pública. Tem que fazer a voz, bebê. Vamos malhar pra não ficar barrigudinho. Mergulhador. Ele mergulha e pega os bichinhos do mar. Muito legal. Estamos aqui em Alagoas, na praia do francês. Olha isso aqui. Isso aqui é o paredão de corais. Olha que linda a imagem. Bom dia. Bom dia. Tem churrasquinho aí já? Churrasquinho? Não. Aqui tem. Se quiser vir pra cá, tem churrasco aqui. Estamos em um passeio de barco aqui na praia do francês. Maceió. Pra você, amigo Rojo Mede. O canal Comédia e Arte. Só gasta aqui, só só gasta. Especialmente por seu programa. Eu quero ver depois você colocando esses vídeos no programa. Vai fazer sucesso. Tem que fazer a voz, bebê. Vamos malhar pra não ficar barrigudinho. canal com... É... Canel com... Canal Comédia e Arte. Crapel do Ceará, Brasil. Meu amigo Rojo Mede. Isso é pra você. Estamos aqui na praia do francês. Coloca no seu programa. É um presente da sua amiga do DF. Uma cearense, cratelense, que mora no DF e está passeando em Alagoas, Maceió. Aqui tem peixinhos coloridos. A gente mergulha. Estamos num passeio de barco. Para o programa Rojo Mede. Comédia e Arte de Crapel do Ceará, Brasil. Pra você, meu amigo. Tem que fazer a voz, bebê. Vamos malhar pra não ficar barrigudinho.